Ah, gente, meu aniversário chegando, e os padrinhos dos diamantes vêm juntos, né? Como vocês são, né? Como vocês... Olha, Ellen, pelo amor de Deus, tem até medo, diga! E aí? Amor já dá as mães! Gente do céu, Ellen, vem ver o que eu encomendei, ó! Não, isso aqui é a minha cara demais, pelo amor de Deus. Venha ver, precisa pirar, venha ver. Venha ver, diga! Mandei fazer pra mim, se eu tenho um bom gosto. É meu aniversário, e eu mereço. Olha esse anel. Maravilhoso, coloca no dedo. Essa correntinha, tá lindo. Olha pra isso, hein, topar, querida, sem as digitais. Não marca as minhas joias. Sem a sua energia. Sem a sua energia. É, eu vou fazer... Não, você tem várias, pra agradecer. Não, diga se tem o anel mais bonito que você joga na sua vida. É meu aniversário, eu mereço demais. Uma pedrinha roxa da marca. Sim. Ah, você ainda jogou? Ah, é traga. Muito bem. Olha, mas o anel eu tô muito apaixonado. Maravilhoso. E eu pedi pra fazer, exatamente assim. Maravilhoso. E aí, eu vou mandar pros meus fã-clubes, que eles vão pagar. Eu também acho. Que a gente também acha. Eles vão pagar. Meu aniversário. Então, meu aniversário, me apresentei o mesmo. Aquela pessoa que eu fui usando desculpa. Olha, são milhões de corações ali, entendeu? Que te acompanham. Se cada um dá um real. Não, Deus meu, não. Se cada um dá um real. Se cada um dá dois, eu venho da chaleirinha. Esse aqui, olha que coisa mais linda. Tá lindo. Não tá elegante, gente? Tá lindo. Ó, discreto, mais elegante. E é uma pedra que eu já queria. Agora, olha isso aqui. Eita. Não, mas sim, quem foi que disse? Maravilhoso. Não, não fui eu, não. Eu estava lá. É claro. Não, você quer me pedir em casamento? Não, você não vai conseguir superar. Não, diga. Maravilhoso. É meu aniversário, uma fase nova. Não é? Nui Joias, né? Não é nada. Nui Joias. E pega o presente ao Lucas. O brinco e o Joias. São seis quilates de esmeralda aqui na frente. Olha isso. Isso é cravação inglesa. A gente pega pedra e lapida as duas e encaixa a pedra aqui, ó. Uma na outra. Uma segura a outra. Uma segura a outra, tá vendo? Ah, não tem, por exemplo. Por exemplo, a Riviera tem esse ouro aqui. Esse a gente faz tipo, marcha a fêmea na pedra e encaixa. E dá essa cravação invisível. Tá lindo. Surreal. Ah, eu merecia sim. Fala que é modelo seu. Foi você que me mandou. Foi eu que criei aqui junto com eles. Ai meu Deus, vai virar tendência. Assim, daqui a pouco todo mundo. Tá lindo. O colar que a gente fez, o que foi assaltado na época e graças a Deus voltou. É, a gente criou, não foi? Vocês criaram e depois virou tendência, as pessoas começaram a copiar e, né? Foi, até na 25 de março. É, muito bem. Tem que copiar mesmo. Porque se não tiver na 25 de março, não é sucesso. É, tem que copiar mesmo. O Thierry mandou pra mim, eu me copiei seu colar. Cadê? Isso aqui são diamantes amarelos, né? Sim, diamantes amarelos. Yellow Face. Foi. Tá lindo também, mas eu já me apaixonei pelo meu anel. Adianta. Coloca aí esse nele, por exemplo. Mostra pro Lucas, perguntar o presente de aniversário. Tá resolvido já, então. Vou dar a dica. Tá lindo? Tá lindo também. Eu tava dizendo pro Paulo que foi a joia masculina mais bonita que eu já vi foi esse anel. Não é, Elen? Olha pra isso. Não existe isso aqui, ó. Tá bem desculhinho. Olha como é grosso, assim. Eu gostei disso. Coloca aqui. É o conjuntinho, né? É o conjuntinho, basicinho. É, mereço sim. Diga se tem uma joia. Meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo essa embalagem. Parece uma joia, meu irmão. Muito lindo. Não, parece uma joia. Parece até que foi eu que fiz. Todo mundo louco, cara. E é gostoso, né? Nossa, muito chique. Risada de bruxo. Paulo, mas diga aí, você que entende. Não. E se eu disser o preço, vai ficar besta? Sério? É. Muito mais barato do que eu imaginei. Eu tava com o cu na mão, né? Quando o cara chegou lá e disse assim. Liga, vai eu divulgar uma coisa cara. E não é. Diga quanto, diga quanto. Não, agora não. Ainda vou... Eu também tô doido pra saber o preço. Ó, essa ainda tem a mais barata que essa. Vocês conseguiram trazer, não foi? Nossa, não sei. Não, o Dio só tá mostrando. Vai ficar daqui a pouco disponível pra vender. Amiga, você tem a garrafa pra deixar depois? Não sei o nome? Não é hipnotizante? Quem que é essa? Quem que é essa mulher? É, eu não sei, mas... Eu não faço ideia, mas é alguém... Não, mas tem que ter uma foto dela. Deve ser ela, deve ser ela. Ó, os tempos mudaram, lógico, meio que a reflexão. E hoje os homens, e principalmente as mulheres, podem saborear uma bebida de extrema qualidade. Minna Marie é ela mesmo. É essa mulher aqui. É uma mulher muito fina, muito chique. É, mas é alguém muito elegante. As mulheres não mudiam nem compartilhar. Mas é Minha Maria, significa. Olha, é verdade. Não é linda? Minha Maria. A gente não coloca, né, aquelas garrafinhas com água? Ah, pra aproveitar a garrafa. Olha só aqui a tampa dela. Não, isso aqui é uma coisa linda. É essa daqui, é menos de 200 reais. Menos de 200 reais. Diga, não parecia uma coisa... Sério? Não, pra isso aqui, te conta, me conta com essa embalagem, querido. É isso, exatamente aqui. Olha que joia. Aí tem a outra, que é... Essa é a classique, tem a cristal. Mas e vocês vão vender também, assim, na caixa, pra dar de presente? Eu não sei, parece que sim. Parece que é assim, que vem com a caixa. Deixa eu procurar saber. Tem que ter esse kit pra dar de presente. Muita gente vai querer com a caixa, né? É, é o lugar de presente. É, mas vai ter... Aí vem a taça, tá vendo? Bem legal, né? Se você quer mal, cheguei em São Paulo, querido. Já vou... Dominar. Gente, o WhatsApp de você já tá assim, é que massa, olha. Quando a pessoa manda um áudio, aí embaixo já vem traduzido o que tem no áudio. Você não precisa nem ouvir, às vezes, o áudio da pessoa. Olha. Atualizem aí, viu, que eu amei, ó. Ora, 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 ué, 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 ué. É, ou quem eu... Quem eu vejo aqui, sente-se. Hum... Quem eu vejo aqui de rural, você que tá na minha casa? Tem coisa pra me dizer, querido? Ou se tem. Vamos lá, vamos começar a abrar. Que história é essa aqui? Existe um homem apaixonado. Eita. Isso, sente aqui um pouquinho. Não, não precisa de me dizer tudo agora, não. Não precisa, mas estou sabendo já, viu? É de boa família, a moça. É, poxa. De quem é que te interessa? Olha, sem malcriações, um homem apaixonado não responde assim. Mas não tô apaixonado por você? Claro que não, vai, me conta tudo. É da mesma escola? Isso. Mesma sala? Isso. Inteligente? Sim. Decidida? Sim. O que foi que ela viu em você? O que é que o Lucas viu em você? Você era pobre, marrento e feio? Não. Olha, você não sabe brincar. Você não sabe brincar. Você não tem o limite pra brincadeira. Tem argumento. Hum, vamos lá falar. Quem chegou em quem? O que? Quem chegou em quem? Eu cheguei primeiro e ela falou depois. Você disse o que? Vem conta em tudo, vem conta em tudo. Vai, manda liga. Eu me declaro. Você se declarou como? Se declarou e saiu correndo? Acho que não, não. Por ligação, sétimo que eu teria coragem de fazer isso pessoalmente. Foi por ligação, foi? Foi por ligação. E aí no dia seguinte, pessoalmente, aí ela veio me falar. Você disse como? Me diga em detalhes. Você tá muito enxerido aí. Vai, menino. Pelo amor de Deus. Eu adoro essas histórias. Aí eu falei assim. Oi. Você falou inglês? Não, é porque eu não vou... Ah, tá. Eu não vou expor. Dizer tudo o que você disse. No nome dela. Sim. Aí eu falei que eu gostava dela e tal. E de regu em seguida? Não. Aí, como eu tava muito tempo ligando pra ela, ela falou. É só isso? Que eu tava desesperada ligando pra ela. Aí, só que fazendo drama depois eu mandei pra ela. Você me odeia? Rux. Então eu não tinha lhe respondido. Aí ela, óbvio que não. Não é no dia seguinte. Ah, esquece. Olha, esquece. Ela, esquece. Ela tá com gíria, viu? Tá com gíria. Cheio de gíria. Eu sou jovem, você que é velha. Não, querido. Sou a mãe que é velha. Eu tô na base dos meus 30 anos. Sua mãe tá na base dos 50. E parece 10 anos menor que você. E aí? Aí ela disse o que a você depois? Vigote em tudo. Aí tá. Aí eu tava jogando xadrez lá com o meu amigo. Sim. No reclame. Inclusive, perdem, infelizmente. Tá, vai direto até o ponto. Se a gente ir. Ok. Aí as amigas dela, caô, caô. A milita falou. Afaga! Afaga! Afaga, não! Afaga! O povo não viu! O povo não viu! Não deu pra ouvir, não! Oh, chatinho! Vai, vem me contar. Que eu tô ansioso. Vem, a primeira morte nunca esquece, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Ela tem que entender que tá namorando uma figura pública. Não dá mais. Senta. Aí tá. Aí... Vamos dar um nome a ela. A Jussara. Jussara. Pronto. Jurema, que é uma piada inteira. Tá. Aí a Jurema foi lá. Gente, a Jurema quer falar com você. A Jurema quer falar com você. As amigas da Jurema do incêndio. As amigas dela, sim. Qualchinha? Aí ela falou. Foi até a escadaria. Você foi encontrar ela. Ela tava na escadaria. Eu tava na escadaria. Aí ela falou. Falou, não tem uma imagem de você. Aí a amiga dela... E seu coração? Tututututututututututututututututututututututututututututututututu. A amiga dela que sempre me shippou, começou a chorar. Chorar de alegria. Ah, então a amiga shippava vocês. Desde que eu não se odiava. Passado. Então antes disso, você não gostava dela? Quê? Vocês não se davam bem. Tem um tempinho que eu tô gostando dela. Mas antes vocês brigavam? Não, a gente se odiava. Ah, entendi. Entendeu? Foi um anime to lovers ali. Mas já veio o primeiro beijo, não? Aí são pontos que eu não vou entrar em detalhes. É, se é fofoqueiro demais. Eu falei, o povo quer saber da sua vida. Eu quero conhecer. Vai trazendo aqui quando? Quando? Quando você estiver fora daqui. Aí depois ela falou. E agora? Em que ponto nós estamos? Na amizade? Não? Aí eu falei, não quero perder sua amizade. Jurema! Ai, de novo! Ah, não! Ah, não! Ela vai amar, porque vai ver que está realmente gostando de um homem apaixonado, cara. Não existem mais homens assim apaixonados com você. Ela chega por vermelha a bochecha. Meu Deus. Ei, eu nunca imaginei. Meu Deus. Eu nunca imaginei. Vai trazendo aqui sim pra me conhecer. Tá, e vem cá aí, tá? E quando ela disse assim, que ponto vocês estavam, você disse o quê? Aí eu mandei, inclusive, aquela música lá. Vou deixar. A vida me leva pra onde ela quiser. Ela mandou KKKKK. Risos. Eu tô chocado. Eu não sei se ele tem idade pra estar com o dinamore no negócio de namorico não, viu, Helen? Também não sei. Se eu fosse você, eu mudava ele de escola. É. É. Você tá prejudicando os estudos ou não? Entendi. Começou a prejudicar? Conversar. Agora que eu já sei qual é o nome da garota, já sei onde é que você estuda, eu vou ficar aqui os próximos três dias. Você vai ter que me servir todos os dias no que eu quiser e precisar. Ou eu vou na porta da escola e entrevisto ela. E me digo que você contou absolutamente tudo isso. Isso, cara. Me deixa os pés pra eu fazer massagem. Não, eu não quero massagem, não. Sabe o quê? Eu quero um pedaço, um... Quero uma bananinha. Vai buscar pra mim? Claro. Descascada, querido. Isso. E um pouco de leite. Você quer água, Lucas? E água pro Lucas. Ah, vai nessa velocidade ou eu preciso ir na escola agora? Eu já soube que ela faz reforço. Isso. O jogo virou. Muito bem. E reforço o quê? Tá doido? Eu sei lá inglês. O povo rico faz tanta coisa ao mesmo tempo. Balé. Isso. Eita. Eu sei o nome dela, viu? Muito bem. Descascadinha. Descascadinha. Mas não toda, tá? Sem colocar a mão na parte branquinha. Isso. Quer água gelada com gelo? Eu queria com gelo. Água com gelo pro Lucas. É. Olha que... Isso. Com agilidade, querido. Isso. Ele tá lá no final da sala. Quer alguma coisa, Ellen? Acho que a mamãe quer sim. Quero agulha também. Ah, quer agulha. E garrafinha, não. Aqui tá tão perto, mas ele vai buscar de lá. Ah, não. Ele vai. Isso. Senão eu digo pra ela. Ou melhor, pros pais dela. Fred, ele trouxe dois dedos de água. Ah, não. Aproveite os dois dedos. Eip. Mili. Vá d'água. Vá d'água, seu tio. Vá. Vá d'água. Vá. Encha com vontade. Me passa o endereço logo da escola. Vai, Ellen. Vai, Ló. Isso. Vai se movimentar. Muito bem. Põe gelo, calma. Devagar, pra não quebrar e cair o copo. Isso. Muito bem. Lucas, você quer um misto quente? Ele faz. Eu vi ele aqui. Eu já tô indo. Vai, não vai. Vem, ele tá respondendo. Olha, não trata assim as visitas. Mili, vem cá. Tio. Velho. Deixa eu pensar que eu quero mais. Tio, eu tô gravando e tô baixando os seguidores. Esse ano o Instagram faz uma limpa. É um saco. Ele faz uma limpa nos seguidores fakes que tem no perfil da pessoa. Aí tá baixando todo mundo. Mas eu não tenho... Mas daqui a pouco volta o normal. Eu acho. E outra coisa, o Jim não me deixou com ressaca, viu? Só pra vocês saberem. Nem eu, nem botam. E olha que o outro tomou todas, viu? Não deixou com ressaca. Pessoal me perguntando. Cara, deixou com ressaca. Não fiquei. Não fiquei. E olha que eu bebi, viu? Vou mentir. Não sabia que cobra fazia esse barulho, não. Tá namorando, viu? Tá namorando. Mano, mandou almoçar, mano. Você ficou com esse feio aí, mas... Não, eu cheguei com esse feio aí, Márcio. Isso aí, eu que disse. A pessoa não ia aguentar, meu filho. Você tem que... Você tem que decorar, viu? Você não acha que me é um beijo, não, Lucas? Oxe. Não dou dez dias. Passado. Se você, eu dou dez plásticas, parece que fica bonito também, né? Ele fica tenso. Pelo amor de Deus. Quando ele vai pra aparência, ele fica tenso. Pelo que tentou? Quando ele joga pra aparência, ele fica tenso. É porque sabe que é feio, hein, coitado. Você não vale nada. Não come. Agressão não pode, não. Aí já é... Já é outro nível, já. Aí já é golpe baixo. Eita. E é o lanchinho dele, é, Dadá? É o lanchinho dele. Eu acho que eu ainda não lanchei. Ah, você não tá fazendo carinho, né? Não, ele que vai fazer o lanchinho dele. Como ela dá? Não sei que ela tá fazendo carinho. Só que ele pegou o lanchinho, hein? Não, eu acho que eu vou querer esse aqui. Que tá com uma cara muito boa. Tô brincando. Eita, o que será que ela vai achar que ele ainda fica no colo do papai? Eita. O que será que ela ainda vai achar que ele ainda é o garotinho do colo do papai? Ah, mas aí ela gosta mais de mim ainda. Tá certo? Ele é seguro, né? Se ele me irrita, ele é muito seguro. Eu, hein? Aí, meu. Lucas. Lucas. Oi. Chega aí. Peraí. Chega aí rapidão, velho. Tá caralho, hein? Ei, meu amigo. Já agradeceu a Deus hoje? Já, com certeza. Agradeço todos os dias. Mas por esse homem aqui... Meu amigo. Olha pra isso. Oxe, mas isso aqui, ó. Não tô conseguindo nem sair de mim. Você se acha, né, Pio? Eu não sou modesto. É, então. E meu potinho vai pra onde? O podcast é? Hoje tem podcast, né, Pio? É mesmo? Tem. Vai ser bom. Hoje vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom assistir. Começa às 9h30 e 1h. Seu podcast é um dos melhores do país, né? De celebridades, é. Sabe uma coisa que a gente descobriu? Não. Que hoje o nosso podcast é o mais visto de todos no Brasil. Como assim? E tem um de visualização. Sim. É o que mais tem audiência. Passado. O povo gosta de fofoca, né? Muito. O povo ama. Vai. Bom podcast. Vou até aqui assistir, entendeu? Vixe. Beija aqui a minha boca. De alguém agora? A deles. Não, de alguém agora. Beba o meu peixe na boca, a delícia. Ah, você quer pegar o marido dos outros. Bando no UF, velho. Já era que a nossa entrevista foi um marco. A entrevista da MC, da Mariana e da Mireia lá. Até hoje, a nossa entrevista lá com você foi a mais vista de todas. Tem muitas entrevistas que não varam muito, sabe? Que até hoje, caso você sabe isso. É uma entrevista atrás de outra. Aí daí a gente tem o canal mais visto em todos. Muito feliz. Ai, o que foi? O que foi, Preitão? É meu bichinho apresentador, meu Deus. É meu Deus, Deus do céu. Eu só quero ser o Faustão. Meu Deus, meu Deus do céu. E você sabe o que eu amo, né? Vai. A arte que eu mais amo na minha vida é como me comunicar. A gente sabe. Vamos, Preitão. Vamos, velho. A cachorra, Preitão. Vem devagarzinho. Vamos, hein? Vai. Ela é firmada, velho. Sai, sai. É só com ele isso. Venha. Venha, venha. Oi. Pera aí. Parou. Sai, sai. É só com você, tá vendo? Sai, sai. Preita, a cima dela é só com você. A gente tá indo pra lá, querida. Vamos. Vem, Lucas. Vem, Preitão. Morda duas vezes. Vamos, Ela. Vem, ó. Tá, sai, irmão. Eita. Agora. Preita. É, hein? Vem, vem, a brother. Resolveu subir, ó. Vem, ó. Eita, caralho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Fecha a porta, Lucas. Fecha a porta, hein, doida? Se fechar a porta... Oi. Você viu a ragatanga? Você viu a ragatanga? Oi. Fecha, fecha, fecha a porta. Olha, hein, doida? A rua da casa, droga. Oi. Meu Deus, ela só... Parece uma... Sem blade. Ela fica doida. Ela vai rodear. Mano. Ela vai rodear. Ela vai rodear. Ela vai vim doida. Se prepare. Se prepare, viu? Tá, parei pra cá. Oi. O cheiro aí no pé. É. Ela foi pra lá. Oi. Ela vem, Luca. Ela vem aqui, Lucas, ó. Oi. Cansada, mas... Oi. 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 Oi, my. Oi. Tchau, tchau.